É um lindo sonho diante dos meus olhos Impossível de esquecer Tanta paixão que eu jamais esperava E acontecer Coração desordenado, perdido, apaixonado Pela musa dos meus pensamentos Doce magia de amor, tanto espero Por esse momento Eu te procurei demais Pra deixar você fugir agora Pra mim o resto tanto faz Só me escute amor, não vá embora Fala, diga que eu tenho uma chance Pra que eu te ganhe alcance Todo amor do teu coração Fala, nada será como antes Se eu não ouvir nesse instante Tua voz dizendo sim Eu te procurei demais Eu te procurei demais Pra deixar você fugir agora Pra deixar você fugir agora Pra mim o resto tanto faz Só me escute amor, só me escute amor, não vá embora Fala, diga que eu tenho uma chance Fala, diga que eu tenho uma chance Pra que eu te ganhe alcance Fala, diga que eu tenho uma chance Se eu não ouvir nesse instante Tua voz dizendo sim Fala, diga que eu tenho uma chance Fala, diga que eu tenho uma chance Fala, diga que eu tenho uma chance Você sabe que eu tenho uma chance Você sabe que eu passo minhas noites acordado Você sabe que eu sofro sem ter você do meu lado Mas não move uma palha, não faz nada em prol de mim Esnova meu sentimento Mas te amo mesmo assim Você conta mil mentiras pra fazer minha cabeça Me diz que é complicada e pede pra que eu esqueça Se eu digo que preciso ter você na minha vida Você tirou o corpo fora Você tirou o corpo fora Sempre em ver uma saída Você tirou o corpo fora Sempre em ver uma saída Não faz assim comigo, não Não faz assim comigo, não Marquei uma golpeira E entrei minha cabeça nessa paixão Não faz assim comigo, não Não faz assim comigo, não Não faz assim comigo, não Não pisa no meu peito Que você machuca meu coração Não faz assim comigo, não Não faz assim comigo, não Não pisa no meu peito Que você machuca meu coração Você conta mil mentiras pra fazer minha cabeça Me diz que é complicada e pede pra que eu esqueça Se eu digo que preciso ter você na minha vida Você tirou o corpo fora Sempre em ver uma saída Sempre em ver uma saída Você tirou o corpo fora Sempre em ver uma saída Não faz assim comigo, não Não faz assim comigo, não Marquei uma golpeira E entrei minha cabeça nessa paixão Não faz assim comigo, não Não faz assim comigo, não 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 pisa no meu peito Que você machuca meu coração Não faz assim comigo, não Não faz assim comigo, não Não pisa no meu peito Que você machuca meu coração Não faz assim comigo, não Não faz assim comigo, não Não faz assim comigo, não Quando a gente se apaixona Tudo fica diferente Não há nada que segure o coração da gente Não tem lei, não tem limite Não tem lei, não tem limite Não tem hora, não tem dia Esse misto de loucura, sonho e fantasia Você veio de mansinho Me envolvendo com carinho Quando veio por mim eu já estava prisioneiro Adoro esse seu jeito doce de me provocar Você tem as mães pra me dominar Eu perco o juízo e me entrego inteiro Meu coração bate ligeiro Feito um beija-flor Vou alto quando a gente faz amor Parece que a vida é um mar de roças Meu coração parece um menino deslairado Gritando no peito louco apaixonado Dizendo que a vida é maravilhosa Você veio de mansinho Me envolvendo com carinho Quando veio por mim Quando veio por mim eu já estava prisioneiro Adoro esse seu jeito doce de me provocar Você tem as mães pra me dominar Eu perco o juízo e me entrego inteiro Meu coração bate ligeiro Meu coração bate ligeiro Peito um beija-flor Vou alto quando a gente faz amor Parece que a vida é um mar de rosas Meu coração parece um menino desbairado Gritando no peito louco apaixonado Dizendo que a vida é maravilhosa Meu coração bate ligeiro Meu coração bate ligeiro Meu coração bate ligeiro Peito um beija-flor Vou alto quando a gente faz amor Parece que a vida é um mar de rosas Meu coração parece um menino deslairado Gritando no peito louco apaixonado Dizendo que a vida é maravilhosa Música 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 Essa chuva que cai cristalina Como o pranto do céu São meus olhos que imploram menina Volta logo pelo amor de Deus Falta tudo, sem você minha vida Tô perdido na solidão Labirinto de amor sem saída Prisioneiro do teu coração Como fugir, se eu sinto o teu abraço Ainda agarrado em mim Meu pranto apagou o teu espaço Não sei por onde ir Como fugir, como fugir Como fugir, tô preso nesta saudade Que você deixou Preciso da liberdade Pra encontrar o amor Que você levou Que você levou Volta logo pelo amor de Deus Vem levar o que restou de mim Vem me dar o amor que nunca deu Você pra mim Volta logo pelo amor de Deus Vem levar o que restou de mim Vem me dar o amor que nunca deu Você pra mim Você pra mim Como fugir, se eu sinto o teu abraço Ainda agarrado em mim Meu pranto apagou o teu espaço Não sei por onde ir Como fugir, como fugir Como fugir Tô preso nesta saudade Tô preso nesta saudade Que você deixou Preciso da liberdade Pra encontrar o amor Que você levou Que você levou Volta logo pelo amor de Deus Vem me dar o que restou de mim Vem me dar o amor que nunca deu Vem me dar o amor que nunca deu Você pra mim Você pra mim Volta logo pelo amor de Deus Vem levar o que restou de mim Vem me dar o amor que nunca deu Você pra mim Você pra mim Volta logo pelo amor de Deus Vem me dar o que restou de mim Vem me dar o amor que nunca deu Você pra mim Um desejo escondido nos olhos Uma vontade de se amar Um sentimento profundo Tão difícil de explicar Um medo estampado no rosto Uma incerteza no olhar E uma vontade E uma vontade tão louca de se entregar Será que você quer E vai me dizer E vai me dizer sim Porque sou de você Não quero nem pensar Pensar em ti Me perder És metade de mim Sou parte de você Será que você quer E vai me dizer E vai me dizer sim Porque sou de você Porque sou de você Porque sou de você Não quero nem pensar Pensar em ti Pensar em ti Me perder És metade de mim Sou parte de você Você briga Você briga me manda embora Mas precisa de mim Somos face da mesma moeda Somos fogo da mesma paixão Bate a porta e me espera amanhã Em frente ao portão Telefona se eu não apareço Um atraso qualquer é fatal Nosso amor tem momentos ruins Mas é cara de paz Nossas idas e voltas são tantas Que será que mantém nosso amor Que se acende com os nossos desejos E apaga na dor Cara de pau Quero ouvir Nossas idas e voltas são tantas Cara de pau Cara de pau Eita amor Cara de pau Cara de pau Mas é gostoso Esse amor Esse amor é bom Demais 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 Cara de pau Cara de pau Sem vergonha E sem juízo Você quer Você quer E eu preciso Desse amor Cara de pau É pra remexer Pra quebrar Põe pra Põe pra quebrar Põe pra quebrar Põe pra rebolar É pra remexer Põe pra Põe pra Põe pra Põe pra Quebrar Põe pra É pra remexer Põe pra Põe pra Põe pra Fica 10 Volta pra Quebrar Põe pra Quebrar Põe pra Fica 10 Volta pra Põe pra Quebrar É pra Remexer Põe pra Fica 10 Volta pra Quebrar Põe pra Rebolar Espero que você se encontre Sem precisar me procurar O mar nunca buscou o rio, o rio é que procura o mar A lua quase que foi sua, bastava você me pedir Meu coração bobo do céu, seus olhos a me iludir Eu não estava preparado pro tombo de amor que levei Caí, ralei, me machuquei, ferido de amor eu chorei E quando um homem tem amor demais no peito, mesmo forte não tem jeito, chora quando sente a dor Olhar de homem desprezado é cacimba, não conheço macho ainda que não chorou por amor E quando um homem tem amor demais no peito, mesmo forte não tem jeito, chora quando sente a dor Olhar de homem desprezado é cacimba, não conheço macho ainda que não chorou por amor Chorei de dor, mas hoje eu não choro mais Encontrei amor, motivos pra viver em paz Chorei de dor, mas hoje eu não choro mais Encontrei amor, motivos pra viver em paz Espero que você se encontre, sem precisar me procurar O mar nunca buscou o rio, o rio é que procura o mar A lua quase que foi sua, gostava você me pedir Meu coração bobo do céu, seus olhos a me iludir Eu não estava preparado, pro tombo de amor que levei Caí, ralei, me machuquei, ferido de amor eu chorei E quando um homem tem amor demais no peito Mesmo forte não tem jeito, chora quando sente a dor Olhar de homem desprezado é cacimba Não conheço macho ainda que não chorou por amor E quando um homem tem amor demais no peito Mesmo forte não tem jeito, chora quando sente a dor Olhar de homem desprezado é cacimba Não conheço macho ainda que não chorou por amor Chorei de dor, mas hoje eu não choro mais Encontrei amor, motivos pra viver em paz Chorei de dor, mas hoje eu não choro mais Encontrei amor, motivos pra viver em paz Gruda, gruda na cintura da moleca Faz trenzinho, faz boneca e deixa o corpo balançar Gruda, gruda na cintura da moleca Que é boladeira, fica louca pra dançar Gruda, gruda na cintura da moleca Faz trenzinho, faz boneca e deixa o corpo balançar Depois do mexe, mexe, ralo, tchan e rala, tcheca Eu tô grudado na cintura da moleca Depois do mexe, mexe, ralo, tchan e rala, tcheca Eu tô grudado na cintura da moleca Remexe pra cá, remexe pra lá Eu quero ver seu umbiguinho suar Remexe pra cá, remexe pra lá É só no sapatinho até o dia clarear Remexe pra cá, remexe pra lá Eu quero ver seu umbiguinho suar Remexe pra cá, remexe pra lá É só no sapatinho até o dia clarear Quero ver você mexer Quero ver você gruda Gruda, gruda, gruda Quero ver você mexer Quero ver você gruda Gruda, gruda, gruda Quero ver você mexer Quero ver você gruda Gruda, gruda, gruda Quero ver você mexer Quero ver você gruda Gruda, gruda, gruda Gruda, gruda na cintura da moleca Reboladeira, fica louca pra dançar Gruda, gruda na cintura da moleca Faz trenzinho, faz boneca e deixa o corpo balançar Depois do mexe, mexe, ralo, tchan e rala, tcheca Eu tô grudado na cintura da moleca Depois do mexe, mexe, ralo, tchan e rala, tcheca Eu tô grudado na cintura da moleca Remexe pra cá, remexe pra lá Eu quero ver seu umbiguinho suar Remexe pra cá, remexe pra lá É só no sapatinho até o dia clarear Remexe pra cá, remexe pra lá Eu quero ver seu umbiguinho suar Remexe pra cá, remexe pra lá É só no sapatinho até o dia clarear Quero ver você mexer Quero ver você gruda Gruda, gruda, gruda O som da viola bateu no meu peito doeu, meu irmão Assim eu me fiz cantador Sem nenhum professor Aprendi a lição São coisas divinas do mundo Que vem no segundo a sorte mudar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente vai longe buscar Tem versos que fala e canta O mal se espanta e a gente é feliz No mundo das rimas e trovas Eu sempre dei provas das coisas que fiz Por muitos lugares passei Mas nunca pisei em falso no chão Cantando, interpreto a poesia Levando alegria onde há solidão Cantando, interpreto a poesia Levando alegria onde há solidão O destino é o meu calendário O meu dicionário é a inspiração A porta do mundo é aberta Minha alma desperta Buscando a canção Com minha viola no peito Meus versos são feitos Pro mundo cantar É a luta de um velho talento Menino por dentro Menino por dentro Sem nunca cansar É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar Menino por dentro 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 Eu beijo a blusa vermelha que você deixou Aí então dizeram, vou na minha calma Eu saí da rua e até minha alma Falei silêncio, senti minha dor Deus, ó Senhor poderoso, eu lhe faço perdido Mande um alívio a esse coração que sofre Se era um dia vencer, eu lhe agradeço Por encadecer como eu padeço Prefiro me ver, ele manda a morte Já não sei mais seu destino, paixão ou loucura Mas o meu desejo te caça a procura Até quando tento fazer outro amor A tua sombra de noite me leva pra cama Aonde me engano que ainda me amas Mentindo pra mim, disfarçando essa dor No pensamento de sonho, te sinto comigo Teu cheiro me ronda, parece castigo Te vejo até mesmo na chuva que cai Quem hoje é minha tormenta, já foi a bonança Eu sei que é inútil fugir da lembrança Porque do meu corpo, teu cheiro não sai Esse amor eu sei, quer me enlouquecer Quanto mais te dou de mim, mais fico assim sem receber E ainda vem meu coração Me pedir pra não te esquecer No pensamento de sonho, te sinto comigo Teu cheiro me ronda, parece castigo Te vejo até mesmo na chuva que cai Que hoje é minha tormenta, já foi a bonança Eu sei que é inútil fugir da lembrança Porque do meu corpo, teu cheiro não sai Esse amor eu sei, quer me enlouquecer Quanto mais te dou de mim, mais fico assim sem receber Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer, mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 nesse volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado, feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 descrementa essa solidão Perdido sem rumo Perdido sem rumo, não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer, mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto ao feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 nesse volta Outra pra um vagabundo Hoje eu tô largado, feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 descrementa essa solidão Perdido sem rumo Perdido sem rumo, não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Saudade e palavra bandida Que machuca a gente Que machuca a gente Faz enlouquecer Saudade me pegou de jeito Penetrou meu peito E não quero saber Saudade é feito uma navalha Que corta, estraçalha um pobre coração Saudade é coisinha danada Quando mal procurada Vira solidão Saudade é canga no pescoço Saudade é um poço Que nunca dá pé Saudade é injeção na nuca Dói que nem muruca Quando é de mulher Saudade a gente não curte A saudade é chute naquele lugar Saudade pega Que nem na toeira Saudade dói mais Que espinho de joar Saudade é matadeira Bandida é arteira Saudade é macoseira Gostosa de coçar A saudade é tudo isso É feito carra, bicho E muda pra danar Saudade é matadeira Bandida é arteira Saudade é uma coceira Gostosa de coçar A saudade é uma doença O sintoma é a carência E o remédio é se amar Saudade é um poço Saudade é canga no pescoço Saudade é um poço Que nunca dá pé Saudade é injeção na nuca Dói que nem muruca Quando é de mulher Saudade a gente não curte A saudade é chute naquele lugar Saudade pega que nem rato é E a saudade dói mais Que espinho de joar Saudade é matadeira Bandida é uma coceira Saudade é uma coceira A saudade é uma coceira A saudade é uma coceira A saudade é tudo isso É feito carra, bicho E gruda pra danar Saudade é matadeira Bandida é arteira Saudade é uma coceira A saudade é gostosa A saudade é uma doença O sintoma é a carência E o remédio é se amar Como é difícil viver assim Estranque dos olhos tão perto de mim Como eu te amo Tudo acabou Mas não te esqueci Pouco tempo passou Já envelheci Parece cem anos Dos sonhos que foram Ficou a saudade Das lágrimas que choram A esperança e a vontade De ser feliz Todo dia Acorda amanhece Levanto Depois da prece Abra a morte Vejo você Voltando pra mim É você O sonho que não pude ter Em você Está paz E preciso pra viver Só você É quem pode tirar Desse inferno Onde estou Me dando o seu calor Trazendo o seu amor Talvez o tempo possa mostrar Tudo o que fiz Só foi te amar Como eu te amo Se te ofendi Foi sem pensar Te fazer sorrir E nunca chorar Estou chorando Tento fugir De mim E de tudo Mas de você Impossível É meu mundo Como te esquecer Se no sangue Que corre em minhas veias Você é a célula Que passeia Dando vida ao amor E não deixa Ele morrer É você O sonho Que não pude ter Em você Está paz E preciso pra viver Só você É quem pode tirar Desse inferno Onde estou Me dando o seu calor Trazendo o seu amor Onde estou Onde estou É quem pode tirar